Bom pessoal, estou de volta nessa sexta-feira, dia de fechamento de mercado tradicional. Como vocês sabem, quando a gente tem o fechamento de mercado tradicional, a gente tem ali no sábado o Bitcoin mais estagnado, o Bitcoin mais parado. Porém, é importante a gente observar o fechamento de mercado tradicional, porque ele pode mostrar para a gente a possível direção do mercado para a semana seguinte no mercado cripto. Isso mesmo, a gente consegue entender um pouco da volatilidade, um pouco da direção da semana seguinte, a partir do fechamento da semana. Então, hoje a gente vai ver como que pode ser o fechamento dessa semana, o fechamento semanal para o mercado tradicional, e entender o que pode impactar aqui no mercado cripto, e onde que estão as oportunidades também. Para essa semana, a gente tem o mercado cripto caindo, a gente tem no diário também o Bitcoin caindo, então é importante a gente entender o que está acontecendo ali, essa correlação entre mercado tradicional e mercado cripto, e tentar entender como que vai ser aí os possíveis movimentos para a semana seguinte, tá bom? E ó, está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader aí há mais de sete anos, e eu estou aqui todos os dias para estar trazendo conteúdos como esse para você, desde análise, tokens de oportunidade, gemas aí onde você consegue surfar o próximo ciclo de alta com potencial risco retorno alto, e diversas outras informações aí para que você consiga surfar o próximo ciclo de alta, tá bom? Então, não está inscrito, se inscreve aí, que você vai ter muitas oportunidades aqui que trago diariamente de segunda a sexta, tá bom? Vamos lá para análise, vamos entender aqui o que está acontecendo com o Bitcoin no semanal, e principalmente entender o que está acontecendo com o mercado tradicional com esse fechamento, tá? É sempre muito importante, Da mesma forma que a gente observou o Bitcoin e traz essas informações para as altcoins, porque impacta nas altcoins, a gente também precisa observar mercado tradicional, porque vai impactar também no Bitcoin. Como a gente observa Bitcoin barra dólar, obviamente a gente está observando dois ativos diferentes, o Bitcoin preço, o dólar preço. Então a gente precisa sim observar o dólar, como por exemplo a gente tem aqui o dólar subindo um pouco aí para o dia de hoje, no diário a gente tem quase que no 0 a 0 o dólar, ontem a gente teve uma valorizaçãozinha, e no semanal a gente tem aqui um fechamento bem positivo para dólar. Lembra lá daquele conceito básico que sempre passo aqui para vocês? Quando a gente tem dólar subindo, a probabilidade é maior de que a gente tenha Bitcoin caindo, porque dólar a gente entende como vindo de um mercado de renda fixa, a gente tem aqui dinheiro sendo migrado, fortalecendo o dólar, com investidores colocando seu dinheiro em ativos mais seguros dentro da renda fixa. Então o dinheiro está saindo, sendo escoado de renda variável para renda fixa. A mesma coisa, o contrário, quando a gente tem dinheiro saindo de renda fixa, esse dinheiro vai para algum lugar, e vai para renda variável. É como a água, ele sempre vai escoar para algum lugar, ele não desaparece de uma hora para outra, ele vai ser escoado, vai sair de um lugar e vai para outro, vai escoar para outro. Então por isso que a gente observa essa correlação, tá bom? Veja que no semanal, a gente tem aqui um fechamento bem positivo para dólar, tá? Então por esse motivo que a gente tem ali até mesmo o Bitcoin caindo, a gente tem ali o ouro caindo, a gente tem alguns índices caindo também, ações caindo também para essa semana, fechando no negativo essa semana, e para a próxima semana existe a possibilidade de uma continuação. Veja que a gente tem uma resistência aqui em 104.13, então ele precisa buscar essa região de resistência, ele vai buscar essa região de resistência, porque é uma referência para romper, ou para segurar e utilizar como resistência. Mas o que importa para a gente, é saber que ele vai buscar essa região de resistência. Então existe a possibilidade de na próxima semana, a gente ter uma continuação de alta em dólar. Se a gente tem uma probabilidade maior de continuação em alta em dólar, a gente pode ter índices norte-americanos caindo, a gente pode ter ações caindo, a gente pode ter o ouro caindo também para a próxima semana, como já está caindo aqui no semanal, e a gente pode ter também o Bitcoin caindo, porque também está em mercado de renda variável, tá, pessoal? A gente não faz a segregação de ação, ouro, Bitcoin. Todos eles estão dentro do mesmo mercado, que é o mercado de renda variável, tá? As proporções de saída vão ser diferentes, obviamente, mas vai haver a saída porque está dentro do mesmo segmento, renda variável, mercado de alto risco, tá bom? E para a semana a gente tem um fechamento semanal bem negativo, não só pelo tamanho da queda, mas pelo candle, pela formação gráfica que ele deixou aqui para a gente, tá? O fechamento da semana passada foi um fechamento bem negativo, onde a gente teve o toque lá em cima em 49, logo depois voltou, deixando um candle de absorção, mostrando que existe uma pressão vendedora muito grande e uma abstenção na ponta compradora. Quem quer comprar, não quer comprar Bitcoin a 48, quem quer comprar, não queria comprar Bitcoin a 47. Então, os vendedores observando isso, e eu vou te ensinar como você também observa isso, a gente teve a queda, porque os vendedores tiraram proveito dessa situação, passa para a ponta vendedora, começa a operar na ponta vendedora para ganhar um dinheiro ali operando na ponta vendedora, e quem queria realizar também realizou. Referência aqui para segurar o preço 40 mil dólares por unidade. É uma referência, mas a gente vai ver lá na frente se vai ser uma referência forte ou não. Mas o que importa para a gente essa semana? Veja que a gente tem um candle sendo fechado bem parecido com o da semana passada, mostrando para a gente que existe a possibilidade de na próxima semana ter uma continuação na venda. Quando a gente diminui o time, vem aqui para o gráfico de uma hora, a gente começa a observar alguns padrões, observar alguns conceitos, porque a análise gráfica vai além de só observar o gráfico, além de só observar o histórico do preço. A gente precisa entender o conceito do porquê daquele movimento e o que está acontecendo. E assim a gente observa. Veja aqui, no gráfico de 4 horas, eu vou te ensinar um pouco aqui do conceito de falta de pressão ou abstenção na ponta compradora ou vendedora. Eu tinha até mandado lá no grupo, explicado para o pessoal mais ou menos como que funciona isso daí. Vamos lá que eu vou te dar aqui um exemplo do que já aconteceu para que fique mais simples o entendimento para você. A gente tinha aqui essa formação de padrão no Bitcoin, que foi formado aí para o decorrer da semana passada e dessa semana também. E quando o Bitcoin chegou aqui no dia de ontem, nessa região de 42.300 e passou a subir, voltou para quase 42.900, observamos que, ontem até mandei lá no grupo, que quando o Bitcoin subiu, a gente teve a valorização no preço, o que tivemos no volume de negociação foi uma queda. O preço voltou aqui para 18 bilhões de volume de negociação. Ou seja, a gente tinha um preço subindo, pessoas comprando e o volume caindo. Não eram tantas pessoas assim comprando. Então, o que aconteceu foi que os vendedores, quem queria vender naquele momento, se obsteve, ficou de fora. Deixou ali para ver até onde os compradores levariam o preço e se teria força comprador suficiente para dar continuação daquela valorização. Só que, observando o volume, vai ser isso que você vai fazer, você vai observar o volume, você vai ver que o volume de negociação, pessoas negociando, comprando e vendendo, estava diminuindo. Ou seja, o preço estava subindo e o volume, a quantidade de pessoas era cada vez menor. Então, quando você observar isso, para você que está esperando um ponto de referência para vender, para shortar naquele ativo, você vai observar isso como uma forma positiva para você que quer vender. Ou seja, você vai simplesmente vender, você vai despejar, porque acredita-se que não vai ter pessoas o suficiente para segurar o preço em nenhuma região, em nenhuma região de suporte, que seria aqui nessas regiões de R$ 42,200. Dessa forma, eu mandei lá no grupo falando sobre a possibilidade de volta de preço com o rompimento aqui dessa região de fundo. Então, observe o que aconteceu. A força vendedora, os vendedores, agrediram o preço de tal modo que rompeu essa região de suporte e esse padrão. O alvo está lá embaixo em R$ 42,000, mas o alvo vai ficar para depois. E rompendo essa região com venda, as pessoas vendendo, a gente tem aqui o preço caindo, pessoas vendendo. Mas como que está essa pressão de venda? Vamos lá para o volume. Olha só o volume. Pressão vendedora subindo. Ou seja, quando o preço está subindo, as pessoas compram cada vez menos. A gente observa isso através do volume. Quando o preço está caindo, o volume aumenta. O que você entende disso? A gente entende que, se o preço está caindo, tem pressão vendedora. E o volume está subindo, então, as pessoas que querem vender estão vendendo cada vez mais. Tá, pessoal? Então, mostrou para a gente que existe a possibilidade dessa queda aqui até essa região de R$ 40,000 por unidade, que seria um suporte provisório para o preço. Na minha opinião, o preço não vai conseguir segurar aqui nessa região de R$ 40,000 por unidade. Primeiro porque a gente tem o alvo desse padrão lá embaixo em R$ 38,000. R$ 37,000, R$ 38,000. Então, com o alvo desse padrão, a gente projeta o mastro dessa bandeira aqui embaixo e vai estar exatamente em R$ 38,000 por unidade. Quando a gente vai observar no gráfico diário, aqui a gente tinha uma região de negociação forte também, onde quem tinha interesse em estar negociando, negociou nessas regiões, a mesma forma vai acontecer aqui. A gente vai ter muitas negociações e referência para quem quer comprar. Para você que quer comprar, não é interessante estar comprando Bitcoin a R$ 38,000? R$ 47,00 estava caro. R$ 48,00 estava caro. Mas R$ 38,00, R$ 37,00 não já fica mais interessante? É dessa forma que o institucional vai observar. Só que, quando chega aqui, você vai observar o seguinte. Chegou aqui em R$ 38,00, R$ 37,00, como que está o volume? O volume está crescente, com o preço subindo, voltando um pouco, ou o preço está caindo, rompendo e volume subindo, mostrando que há uma pressão vendedora contínua e crescente. Então, você vai fazer essa observação simples. É uma observação básica, com conceito e fundamento que vai te ajudar no seu dia a dia. Então, observe que, nesse momento, a gente tem um alvo aqui embaixo. E para tentar entender a partir de quando o preço vai tentar vir buscar esse fundo em R$ 38,00, a gente joga aqui em times menores, como, por exemplo, quatro horas ou uma hora. Uma hora, a gente consegue observar um padrãozinho mais interessante aqui no Bitcoin. Veja aqui, ele está, possivelmente, formando mais uma bandeirinha aqui e já rompendo, confirmando para a gente. E essa confirmação, esse rompimento, já está acontecendo, nesse momento, em R$ 41,300. e rompendo esse fundo aqui em R$ 40,700, ele pode ser projetado direto para R$ 39,00, R$ 38,000 por unidade, porque mostra para a gente que não há pressão compradora nenhuma aqui nessa região de R$ 40,00. Não há interesse nenhum aqui em R$ 40,000 por unidade. Por esse motivo, o preço simplesmente ultrapassou. E quem quer comprar, para você que quer comprar, por exemplo, o que é mais interessante, comprar aqui em R$ 40,000 ou R$ 38,00. R$ 38,00 está mais interessante, porque o seu potencial retorno vai estar bem melhor. Então, por esse motivo, há uma abstenção na compra aqui nesses R$ 40,700, R$ 41,000 por unidade. Então, rompendo fundo, vai confirmar isso aqui para a gente. Possibilidade de queda até R$ 37,00, R$ 38,00 por unidade para o Bitcoin. Me mantenham na mesma opinião das semanas anteriores. E isso daqui é só uma confirmação das análises que venham passando para vocês desde quando o Bitcoin estava aqui em cima em R$ 46,00, R$ 47,00, R$ 48,00. A possibilidade de toque lá em cima no R$ 50,000, ele não chegou no R$ 50,00, chegou em R$ 49,00. Tudo bem, chegou bem perto do nosso alvo. Chegou lá, realização, tinha passado isso para vocês. Mostrei todos esses passo a passo aqui que o Bitcoin veio seguindo e agora a gente tem mais uma confirmação a ser seguida, que é o rompimento de R$ 40,000 e alvo lá em R$ 38,00, onde eu vou comprar pesado. Vou comprar mais Bitcoin, vou comprar mais altcoin aqui nessa região. E um detalhe muito importante, você quer aprender tudo isso daqui que eu mostrei para vocês, está aberto a fila de espera lá para a Beta Academy. Entra lá na fila de espera e você vai ganhar o meu curso, onde você não vai pagar nada. Você entra lá, compre com dois requisitos, que é ter conta na BitGat pelo menos R$ 100,00 e a BitGat vai pagar o meu treinamento para você. Não é um treinamento básico, não é um treinamento onde você vai ter um conhecimento raso, é um treinamento completo, onde você vai aprender o básico para quem não sabe o que é uma criptomoeda, para quem não sabe fazer uma transação, uma transferência, por exemplo. Então, tem o básico, análise gráfica do básico avançado, com estratégia, com aulas práticas, contratos futuros, onde você vai aprender a operar de fato com estratégia, com aulas práticas em contratos futuros. Você vai ter direito à comunidade VIP também, grupo de alunos, onde lá você vai ter direito à recompensa, você vai ter análise. essas análises aqui já publiquei lá no grupo de alunos, trades aqui, não só no Bitcoin, mas também em algumas altcoins, já publiquei lá no grupo de alunos, oportunidades que sempre surgem, que eu estou operando, que eu estou observando, publico lá também no grupo de alunos, então, se você não está lá na fila de espera para entrar no meu treinamento, você está deixando de lado uma oportunidade onde você não vai precisar pagar nada para estar entrando, é gratuito, a BitGet vai pagar para você, tá bom? Enfim, por hoje é só, pessoal, era isso que eu queria estar trazendo aqui para vocês, essas são as oportunidades, esses são os pontos que você vai estar observando no Bitcoin neste momento, espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma aí, e eu estou de volta na segunda-feira para estar passando mais oportunidades para vocês, principalmente em altcoins. Se não está inscrito, se inscreve aí para você receber os vídeos que trago aqui, entra lá também no meu grupo aberto do Telegram, está aberto, entra lá, por lá a gente baixa um papo, mando também alguns conteúdos lá para que vocês fiquem antenados do que está acontecendo com o mercado cripto e também entra lá na fila de espera, é gratuito, você não vai pagar nada, BitGash vai pagar para você, e por lá a gente bate um papo e te passo mais como que vai funcionar para você estar ganhando uma vaga, não é sorteio, você vai ganhar, cumprir os dois requisitos, você já vai ganhar uma vaga, tá bom? Entra lá e te vejo lá no grupo, nos grupos, fila de espera e no grupo free e também no próximo vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui, foi. E aí E aí E aí Obrigado.